As pessoas ficam cegamente agressivas com aquilo que elas não entendem E essa frase não foi jogada à toa nesse episódio e provavelmente você foi enganado Por isso eu estou aqui para comentar mais um episódio de Tengoku da Emakyo E vou explicar pra vocês o porquê essa frase tem sentido lá no final Porque quem você pensa que talvez seja bonzinho, realmente não é Mas não por culpa deles, mas sim por não compreenderem aquilo que viram E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem E hoje para mais um episódio de Tengoku da Emakyo Aqui nesse vídeo nós vamos comentar tudo o que rolou nesse episódio E vocês vão entender no final das contas que o Doutor Usami não é o verdadeiro culpado de tudo Além disso eu gostaria que vocês começassem a notar também que a Kiruko está mudando um pouquinho Conforme o tempo vai passando O Maru percebeu isso e talvez a gente vai ver um pouquinho da sua transição de homem para mulher de fato Algumas coisas estão escondidas e vocês vão compreender conforme eu vou explicar aqui nesse vídeo Bom galera, primeiro eu vou agradecer a todo mundo que vai deixar aquele famoso like Para todo mundo que vai se inscrever, compartilhar e comentar E bom gente, começando o nosso episódio nós temos ali o Maru e a Kiruko Eles vão pescar, eles vão escrever ali em um certo lugar que eles matam comedores de homens Ou seja, os Hirukus O legal de saber disso é que tem uma coisa diferente ali que poucas pessoas vão parar para notar Mas esses detalhes eles são primordiais Porque a Miruka, pessoa que cuidava do Maru quando ele era mais novo E tentava levar ele para esse tal de paraíso dos tomates Bom, ela chamava os comedores de homens de Hirukus Só que parece que a humanidade, pelo menos ali onde a Kiruko morava Quando ela era um menino e tudo, antes do transplante e tudo mais Eles apenas chamavam de comedores de homens O que mostra para a gente que a Miruka talvez tenha uma noção muito maior Do que eram esses comedores de homens Do que as pessoas que apenas o passaram a chamar assim Por eles comerem ali os humanos Poderiam ser comedores de humanos né Bom, de toda forma nós temos uma frase excelente nessa parte do anime Onde acontece um mal entendido né Pelo menos a Kiruko acaba contando sobre isso Porque um dia ela foi escrever que ela mata comedores de homens E aí pela forma com que ela escreveu As pessoas entenderam de forma errada E entendendo de forma errada elas saíram correndo atrás dela Pensando que ela era a verdadeira culpada naquele passado Porque ela escreveu errado Mato comedores de homens O pessoal entendeu que ela matava e comia os homens E graças a isso quando um homem acabou morrendo Os caras foram lá atrás dela simplesmente pra quê? Exatamente pra isso mesmo Pra detonar com ela achando que ela fosse a culpada Por isso você tem que colocar sempre ali Sua escrita de forma entendível Para que as pessoas não entendam errado E é então que ela tá ali escrevendo E quando ela tá escrevendo ela fala uma coisa importante Porque mesmo que a intenção dela não fosse Que as pessoas entendessem errado As pessoas entenderam E tudo que nós lidamos Que nós não entendemos Às vezes a gente acaba ficando agressivo E por que as vezes a gente fica agressivo? Aí já é uma particularidade mais humana Porque as coisas que não entram, por exemplo, na nossa cabeça Acabam nos deixando extremamente irritados Principalmente porque nos deixa totalmente confusos Querendo saber ou da verdade Ou porque nós discordamos daquilo que foi falado a nós E essa frase é muito importante Por quê? Porque logo que o anime vai seguir Eles vão pescar, comer uns peixes e tudo E tem um certo doutor ali Que faz parte, entre aspas, dessa Ordem Imortal E aí então esse doutor pede para que chamem ali A Kiruko e também o Maru Só que antes que eles chegassem Chegam umas outras pessoas que fazem parte da Livyuman Que estão contra a Ordem Imortal E essa tal de Ordem Imortal Parece fazer algumas coisas de forma errada Usando corpos humanos às vezes Para poder, sei lá, cortar a perna da pessoa E usar a perna da pessoa para alguma outra coisa Ou então fazer uma coisa totalmente errada Como esquartejar uma pessoa e manter ela viva Porque, sei lá Pelo menos é essa visão que é nos passada Através da Livyuman Mas aí que está aquela frase lá do começo As pessoas ficam agressivas Quando elas não entendem as coisas Que foi o que a Kiruko acabou falando E isso serve para essas pessoas da Livyuman E outra coisa Elas não estão dispostas a entender Ou então conversar Para saber um pouquinho mais sobre esse doutor, o Sami Que não, não parece que ele é um cara ruim Embora ele seja pintado assim pelas outras pessoas Porque essa mulher que é líder Ela teve a sua perna arrancada, né? Segundo ela, ela teve a sua perna amputada Depois ela tem uma dorzinha na perna Que ela considera que fosse um tipo de dorzinha Mas provavelmente foi amputada Para que não corroesse o vírus diretamente para o seu corpo E porque nós estamos num mundo pós-apocalíptico Faz sentido que muitas pessoas acabem adquirindo Bactérias, tumores e tudo E às vezes amputar é o melhor meio Só que essas pessoas estão num mundo pós-apocalíptico Mas não estão sacando que estão realmente no mundo pós-apocalíptico Por isso elas tem ideia de que aquele doutor está fazendo experimentos nos corpos humanos Mas a Ordem Imortal adquiriu ali seguidores E esses seguidores protegem aquele hospital gratuito Que oferece tratamento para todos Mas aquele hospital tem umas condutas que eles consideram errados Porque eles acham que está errado Eles explicam tudo isso para o Maru e também para a Kiruko Mas o ponto essencial é algumas conversas entre eles Que diz que antes da calamidade acontecer Os humanos trocavam alguns membros deteriorados por pedaços de máquina E não só isso como também fazendo talvez um transplante Isso daí parece ser mais uma tese do que uma realidade Fazendo um transplante e colocando, por exemplo, cérebros em máquinas Eles poderiam adquirir a mortalidade E como hoje nós estamos em um mundo pós-apocalíptico Pós a calamidade Aquele doutor deve estar fazendo todo esse processo De fazer a transfusão diretamente para um robô E aí transformando a pessoa em imortal A pessoa vira um robô e ao mesmo tempo um humano Só que olha só, o pessoal não sabia que os rumores diziam que esse doutor Transformava ali as pessoas com pedaços de humanos e pedaços de rirucos em seres imortais E isso é bem confuso e bem estranho Essas pessoas não sabiam disso Elas não tinham ideia disso Mas sabiam que havia um monstro lá no porão, lá na garagem, lá no sei lá onde Onde fica aquele hospital E eles acham que aquele doutor utiliza aquele monstro Simplesmente para ameaçar aquela população E impedir que eles invadam ali Porque eles sempre fazem umas greves lá O pessoal topa o trabalho O Maru e a Kiruko E aí os dois vão direto para aquela garagem e tudo Tem uma grande rede elétrica ali naquele momento Eles encontram alguns, o que seria tipo, sabe aqueles negocinho, como é que é o nome de inseto? Como se fosse tipo uns casulos assim de borboleta E eles começam a encontrar, são rirucos e o Maru começa a matar eles Só que a partir do momento que eles encontram o riruco que talvez tenha dado origem aos outros E ele está totalmente parado porque ele não tem comido há muito tempo Ou seja, os rirucos podem sobreviver mesmo com fome Porque eles entram em um estado de suspensão E vão acordar apenas quando começarem a comer alguns humanos E aquele riruco parecia ter o poder de influenciar a mente da pessoa Hipnotizar de alguma forma Porque hipnotiza a riruco E ela começa a entrar ali no caos e fala Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O bicho começa a comer ela e tal Só que aí o Maru O Maru pega e dá um beijo nela Só que ele dá aquele beijo que tipo Ele só junta a boca Ele não está metendo o linguão ali Então o que acontece é que a pessoa fica meio que sem respirar E graças a isso ela consegue acordar E ela não estava muito calma nessa missão onde eles estavam E eles conseguem matar todos os quirucos Um ponto importante sobre isso é que o Maru estava meio confuso Sobre a ideia daquelas pessoas Se realmente elas estavam certas Ou se o doutor estava unido com elas Provocando com que as pessoas servissem de cobaia Para que eles fossem mortos ali pelo doutor Esquartejados e virassem um morto vivo Assim como aquela mulher diz ter visto uma pessoa Totalmente despedaçada e ainda sobrevivendo Pedindo para morrer O que é bem estranho E talvez nem seja uma pessoa Seja na verdade um riruco E aí que vai os pontos onde eu queria detalhar com vocês Porque aparece o doutor Usami Fica feliz tecnicamente Que conseguiram matar ali o comedor de homens E pede para que eles matem uma outra pessoa Talvez essa pessoa seja ali aquele monstro imortal Que ele estava tentando matar ali Que a mulher pensou que era um humano E bom, esse doutor pode trazer até mesmo ligações Aquele doutor que fez aparentemente a cirurgia da quiruco E que fez com que ela sobrevivesse esse tempo todo E aí vamos lá nos detalhes, gente Por que eu acredito que vocês foram enganados Porque termina aí o episódio É o seguinte Na verdade aquelas pessoas não entenderam O que aquele doutor estava fazendo E essa mulher, a partir dessa desinformação Por não compreender a realidade Ou então nem conversar e nem entender com aquele doutor Ela entende que eles fazem experimentos em humanos E como virou uma terra sem lei Ele pode fazer à vontade Mas na verdade ele está salvando todas as pessoas Assim que possível e como ele consegue Evitando muitas vezes tumores, bactérias Ainda mais em um mundo pós-apocalíptico Onde a gente não tem comida direito Nós não temos prédios direito E aí eles fazem todo aquele showzinho Para parecer que eles são os bonzinhos da história Até a metade do anime Quando o Maru ele fica com aquele negócio na cabeça Sobre eles estarem enganando eles Colocarem um gás ali Talvez para matar eles E alguma coisa assim Nos deu a entender que eles estariam unidos A esse professor Usami Mas eu acho que o doutor Usami Não tem nada a ver com isso Eles são realmente coisas separadas E o doutor Usami também não sabe nada Daquela ordem imortal Dessa forma o doutor Usami é o nosso bonzinho do negócio E ele está fazendo experimentos Para tentar até mesmo descobrir Algo a mais sobre os Hirukus Que dará uma outra visão para a gente Do que ele estava de verdade fazendo Ou seja, as pessoas não compreenderam O que ele fazia E por isso aquela frase logo do começo do anime Faz sentido agora Pelo menos parece fazer sentido Mas o anime pode estar enganando a gente Triplamente, né? Mostrando que as pessoas são tudo umas loucas Porque não entenderam a realidade do que o doutor faz Mas às vezes o doutor também é ruim sim E ele só vai mostrar isso nos próximos episódios Não é? Resumindo, não dá para esperar a bondade De nenhum dos lados Eu acredito que o doutor Usami não é tão ruim Mas ele pode ser ruim sim Então a gente fica ali naquela confusão Se ele está falando a verdade ou mentira Mas pelo começo do episódio O anime nos dá muito a entender Que os dois estão indo tecnicamente Para o caminho certo E a outra coisa que eu queria detalhar aqui para vocês É que como o anime ele trabalha Essa mudança de mente E não é exatamente um isekai A gente vê que a Kiruko Ela começa cada vez mais a se parecer Como uma mulher de verdade Quando eu digo se parecer como uma mulher É que ela diz que ela sempre foi um homem Dentro da cabeça dela Ela sempre foi o Haruki Haruka Esqueci o nome do menininho Que ela era antes de fazer a cirurgia Bom, eu acredito que conforme o tempo foi passando Como alguns detalhes ali Ela falando que o Maru fica bonito Quando ele fica quieto e tudo mais Esse monte de coisa Parece que ela não só cria um vínculo com ele Mas como também passa a gostar dele Então a mudança dentro da própria mente dela Se adaptando cada vez mais como uma mulher Vai fazendo com que ela às vezes até mesmo Se torne uma mulher Até mesmo porque está num corpo de mulher E graças a isso As sensações e efeitos de um corpo de mulher Estejam atrapalhando até mesmo A sua mente de homem Que está dentro dela E até a admiração que ele sentia Pelo Robin, né De um cara super legal e tudo mais Agora como mulher É como se ele tivesse tecnicamente Uma chance com o Robin Então, porque vai se aproximando cada vez mais E ele vai ficando cada vez mais Mulher, vamos dizer assim Ainda com os tracejos de homem, é óbvio Tanto que aparece pelada na frente do Maru e nem liga Mas esses detalhes de achar o Maru bonito E ao mesmo tempo não ficar tão calma Como sempre ela fica Parece que as coisas começam a mudar Dentro da sua própria mente Ou seja, a transferência de cérebro Vai trazer ali Uma mudança de mente para a Hiruko E claro, gostaria de saber o que vocês acham Dessa minha teoria Das duas áreas que eu estou trazendo aqui Sobre o Dr. Sami não ser tão ruim Quanto eles pensam Mas ao mesmo tempo pode ser ruim sim E também sobre a Hiruko estar se tornando ali Realmente uma mulher Outra teoria muito interessante É da Jane Meirelles Que sempre posta aí os comentários aí embaixo Que ela diz que a Tóquio, por exemplo E aquele paraíso Eles estão no passado E o Maru e a Hiruko Eles estão no futuro Ou seja, o Maru é filho da Tóquio com o Kota E naquele passado Tinha aquele paraíso dos tomates Mas depois da calamidade Aquilo tudo foi destruído A humanidade foi espalhada E o mundo onde a gente está agora É na verdade esse futuro Onde se explodiu aquele robô Ou alguma coisa assim Lá no passado com a Tóquio Aquele pessoal que criava ali As crianças com aqueles bichos estranhos e tal Mas tem um ponto negativo nisso Porque a diretora falou Que existem monstros lá fora E também a Miruka Acabou mencionando pra gente Que o Maru encontraria uma pessoa Parecida com ela Nesse paraíso dos tomates Então eu acredito que essa teoria Ela não bate por causa desses pontos Porém é uma teoria interessante Gostaria de saber o comentário de vocês O Mano Joe aqui está vazando Até o próximo vídeo E vou te aguardar Até lá Fui!